Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto do universo de concursos, eu venho aqui trazer informações novamente de mais um concurso aqui nacional. Hoje eu falei sobre o concurso do Ministério Público da União, que é um concurso federal, né? Concurso da Receita Federal, que é federal, e quero falar dos concursos dos Correios, que também é uma empresa federal aqui, né? Que a gente vai trazer, que é um concurso que vai bombar o nível de segundo grau. O MPU, o Ministério Público da União, está tentando ser segundo grau, mas é um outro tipo de segundo grau, e não acredito que vai ser, vai ser superior na minha opinião. Mas os Correios é o concurso que nós temos até o final do ano, que vai ter o maior número de concorrentes e concorrência no Brasil, porque é um concurso que todos estão aguardando sair, né? É um concurso que tem um salário bom, porque 5 mil reais ou 4 mil reais pra gente, 5, 5 mil e pouco pra carteiro, é um salário que, sinceramente, né, meu pequeno gafanhoto, diga no Brasil aqui se um salário desse aqui não é um ruim salário, se é um mau salário. Não é. Você sendo servidor público aqui, com esse salário você consegue ter uma vida digna. Então, aqui nós temos o concurso Correio, nós temos a informação de que, em comunicado interno, tá? Por dentro dos Correios, a informação aqui, Rádio Corredores, é reforçada a previsão do edital. Então, atualização, né, na edição, o jornal interno dos Correios, né, nem Rádio Corredores, é Jornal Corredor, tá? Dia 13h09, a primeira hora, é reforçada a previsão de publicação do edital ainda nesse mês de setembro. Então, não dá pra você esperar mais tempo. Estude pro Correio, é a hora de você já estar muito bem nas matérias, não são muitas matérias, então o cara vai ter que ser bom. Ah, eu tô estudando mais ou menos. Não, você vai ter que ser bom pra estudar. Estuda mesmo português, matemática, que são as matérias mais pegadas ali, que sempre cobra. É, mas aquelas últimas que foram incrementadas. Então, cara, você tem que fazer uma nota alta pra garantir a sua classificação, garantir entre os primeiros pra você poder escolher, tá? Então, olha só, os Correios finalizaram a definição de melhorias no concurso público nacional desse tal, como, por exemplo, ampliação do número de cidades com aplicação de provas e quantidade de vagas oferecidas, entre outros itens. A partir dessa definição, a empresa retornou o processo para a realização do concurso. A previsão é publicar o edital neste mês e realizar as primeiras contratações em 2024. É outra questão que eu trago pra vocês. É um concurso que prevê começar as contratações em 2024. Por que, Mr. EMEA? Porque a gente tá muito tempo sem concurso. Se você pegar concurso de Correio, faz 10 anos, 12 anos que nós tivemos o último. Então, essas 3 mil vagas aqui, você vai jogar aí uma aguinha, né, num calor imenso. Então, dá pra matar a sede, mas vai precisar nomear mais gente ainda. Eu acredito num concurso que, com as desistências, daqui um ano, dois anos, vai chamando o cadastro reserva, vai ter muita gente chamada que vai pensar, nossa, mas eu fiquei nessa colocação, não vou ser chamado. E quando vê, recebe a cartinha dos Correios pra que você tome imposto no seu cargo, tá? Então, isso eu acho interessante. É um concurso que te traz essa possibilidade de sonhar. Início das contratações esse ano. Não vai ficar esperando... Eu tô esperando dois anos, tá? Eu tô dentro das vagas. A validade são quatro anos. Tá fechando agora dois anos, vai ser prorrogado por mais dois. E eu não fui nomeado. E, cara, não posso, não tenho o que fazer. Não posso entrar com mandado nem nada, porque tem que esperar. A administração tem o poder de nomear até quatro anos. Então, aqui nos Correios, nós temos a possibilidade... Não, a possibilidade não, né? Estão dizendo que vão começar a nomeação esse ano. Então, olha só. Infelizmente, a gente sabe que, pra alguns, vai ter questão de certo ou errado. Ou seja, a gente tá achando aqui que talvez seja a Sebrasp, a banca que vai fazer a CESP. Tem um que eu coloquei Sebrasp e colocaram a CESP também faz. Ou ao contrário. É a mesma empresa, a CESP e o Sebrasp, tá? Que faz certo ou errado. Então, basicamente, temos uma expectativa de ser a CESP ou a CESP ou a Sebrasp. A CESP e a Sebrasp, o que leva esse concurso pra muitos, né? Temida a Sebrasp, não gosta de fazer prova de certo ou errado, mas é uma grande possibilidade nesse concurso. Então, isso mostra que você tem que estar cada vez mais preparado. Eu tenho aqui a minha assinatura do QConcurso de Questões, né? Vitalícia, então, eu tenho pra sempre, porque, pra mim, a grande sacada, a minha dica pra você que vai fazer o concurso dos Correios ou qualquer concurso no Sinal 2024, é fazer questões, gente, tá? O que me deu as aprovações em todos os concursos, além de estudar, foi uma grande quantidade de questões durante a preparação. Ah, mas eu não tô preparado pra fazer questões. Gente, você vai estudando e vai fazendo. Ah, aqui não tá legal, vai de novo e estuda, entende? E, com certeza, na reta final, aí eu invertia mais ainda, colocava mais questões pra serem feitas, porque quanto mais perto da prova, mais a questão serve como um título. Mas eu errei a questão, errou no treinar, você não erra mais na prova. Então, utilize isso. Eu, com certeza, a minha dica pra vocês aqui, quem vai fazer Correios, é isso. Tem um material de estudo que contemple toda a matéria. Eu até indico aqui a apostila Solução, uma apostila barata, que você pode comprar ela digital ou impressa, pra quem gosta do tempo antigo, né? A apostila Solução impressa. Eu estudei pro concurso Correios em 2002, que eu fiz o concurso, pela apostila Solução. Naquela época, uma tradição muito grande de apostila. Então, acho que pra esse tipo de concurso é um material muito bom. Você tem toda a matéria pra estudar. E, depois, eu indicaria você, eu não ganho nada do QConcursos, ou qualquer outro site que você queira de questões, eu indicaria você trabalhar bastante questões de português, matemática, de todas essas matérias que caem no Correio. Aí você vai fazer, realmente, vai se blindar e vai chegar muito bem preparado, e a sua chance vai ser enorme de conseguir aprovação num concurso como esses Correios. Então, novamente, tá? Não quer comprar, não come, não compra a apostila. Mas, pelo menos, faça muitas questões sobre esse assunto. É o mínimo que você tem que fazer, você que é concurseiro, tá certo, gente? Então, aqui é a nossa dica, o nosso jornal Mr. Eminidos de hoje. Então, em 20 minutos, a gente vê as principais notícias. Aquilo que foi notícia aqui em concurso, você vê no canal do Mr. M. O único canal diário, de segunda a sexta-feira, trazendo informação, trazendo indignação, né? Às vezes, eu falo das injustiças que nós temos. E, novamente, né, essa semana aqui, a questão de ter um novo concurso do Banco do Brasil, com gente sendo eliminada na cláusula de barreira das redações, né? Tendo a questão, também, aí, de um amigo meu que entrou com uma ação, porque, como cotista lá, ele foi prejudicado. Eu entendo que o Banco do Brasil é uma das instituições que prejudica na hora que você faz o cálculo. O TJ São Paulo, ele nomeia mais, né? Ele desconsidera quem está dentro de todas as vagas, cadastro de reserva e ampla, e chama mais cotistas para a segunda fase. E, no Banco do Brasil, eu não vejo isso. Então, e um amigo meu acabou entrando na justiça lá, e, mesmo assim, comprovando isso, não conseguiu ganhar a ação, né? Então, eu acho um absurdo, né? Tem entendimento de um juiz, de outro. Na Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público entrou com a ação contra o Ministério Público Federal. Então, a gente não entende quando pode, quando não pode. Então, e sempre assim, né? Sempre em favor dos mais fortes. A gente vê aí as bancas, né? Como eu disse, saindo um concurso. Depois, daqui um ano, um ano e pouco, o concurso, porque tem a cláusula de barreira. Poderia chamar mais gente, mas não. Ah, vamos fazer outro concurso. E, como eu digo, quem ganha dinheiro é sempre as bancas. Então, eu vejo assim, cara. Infelizmente, o concurso público se torna, às vezes, um universo que eu acho que tem muita gente ganhando dinheiro, né? E acaba que a gente não entende algumas coisas que acontecem. Então, estou aqui só supostando, supostamente, supostamente, eu acho que seria mais vantagem para qualquer órgão público fazer um concurso com validade de dois anos e mais dois. Por isso que a Constituição permite quatro anos de validade. Mas, tu coloca ali que faz um concurso que nem na Caixa Federal, corrige seis mil discursivas, só os dois mil primeiros que vão ficar dentro do cadastro reserva, que é um cadastro reserva de quatrocentos mais mil e seiscentos. É mil e seiscentos diretos e quatrocentos. Então, é praticamente assim, né? Então, você não tem validade. Você vai contra a Constituição e tira a validade. Tira a validade. Não precisa mais para quatro anos. Então, vamos fazer concurso, né? Quanto mais concurso, melhor. Não sei para quem, né? Se a gente podia fazer um com validade de quatro anos para poder chamar todo mundo que tivesse nota, né? Nota altíssima para conseguir na Caixa, por exemplo. Então, aqui fica a minha indignação. Indignação contra o sistema que quem sofre é sempre você, concurseiro. Quando anula uma prova e tem que pagar passagem de novo, quem que tem que sofrer para tentar receber o dinheiro de volta de que você gastou por uma prova, que você viajar, pagar alimentação, que foi anulada, que foi cancelada em cima da hora? Quem? O concurseiro. Tem uma lei para defender isso? Não tem. A lei geral de concursos fala o quê? Fala nada. Fala geral, mas não ajuda o concurseiro. Me mostre algo que ajuda. Defendi o concurseiro com essa lei geral que está sendo aprovada no Senado. Não tem. Então, é isso aí. A gente vai continuar sofrendo, mas a gente vai continuar ganhando. Ganhando porque a gente vai passar num concurso público. Seja contra tudo e contra todos. Tenha essa determinação e foco. Tá certo? Grande abraço e Deus um controle sempre. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira. Tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M-Extreme dos Concursos. E vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira. Tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M-Extreme dos Concursos.